Música Nós estamos de volta com o nosso Galeria Clipe hoje, Sexta Fora com Thales Roberto Legal, a gente vai direitinho para esse bate-papo, que na verdade é a segunda parte Semana passada a gente fez a primeira parte, hoje a segunda parte, se você não viu Fique ligado no Youtube, bota Lincoln Lira, Galeria Clipe, Thales Roberto, você vai ver tudo no Youtube Esse conteúdo daqui a pouco também vai estar lá, a primeira já deve estar lá Então fique ligado aí, porque esse bate-papo foi exclusivo, falando de tudo E tem uma bombástica aí, não vou fazer assim, tem umas expectativas que a galera faz na televisão Vamos direto para o Thales Roberto aí, se sexta fora é muito bacana, aperta o play meu bom Uma profeta, amiga minha, me chamou e falou, Thales, Deus me disse que agora, ele vai te levantar agora Ele vai fazer a obra na sua vida agora, pode começar a aceitar os convites Eu falei, que convite? Que convite? Que convite? Eu recebia, em média, nessa época em que eu estava parado, quando eu estava fazendo, eu recebia tipo 15, 20 convites todo dia Mas eu tinha dado uma ordem no meu escritório que não aceitasse mais nenhum convite do Brasil Essa ordem foi sua? Foi minha Você definiu? Eu defini E eles não aceitavam Então chegou um dia, depois dessa palavra, no dia dessa palavra, a minha esposa chegou para mim e falou assim Amor, eu sei que tem uma ordem sua no escritório, para não aceitar nenhum convite do Brasil e nada Mas eu queria te mostrar uma coisa, que hoje eu vim aqui, eu vi, olha isso E me mostrou várias pessoas da Bahia, vários eventos, vários shows no Brasil E quando eu vi aquilo, eu falei, uai, mas a ordem foi minha E eu falei para não aceitar, é lógico, tinha muita gente que não queria e tudo Mas eu falei para não aceitar, mas em que momento que eu falei isso? Naquele momento lá atrás, que o meu coração estava... Aí eu falei, não, pode liberar os convites aí do Brasil, estou com saudade do meu povo Quero voltar do ministério, tipo assim, onde que eu estava com a cabeça, né? Mas o coração foi... Durante esses dois anos, Deus foi trabalhando o meu coração Porque as pessoas que estão assistindo sabem Deus pega o vaso e trabalha o vaso Pode ser branco, preto, loiro, moreno, azul, amarelo Deus pega o vaso, tem a hora que Deus fala assim Eu vou trabalhar esse vaso Então Ele quebra o vaso, molda o vaso de novo E eu vi e falei, pode aceitar o convite E quando eu comecei naquela coisa do convite e tudo Deus falou comigo, você tem que pedir perdão à igreja Pedir perdão aos seus irmãos cantores Pedir perdão aos pastores Eu falei, tem? Ah, tem isso também? Tem isso também Tem que acertar essas contas também? Tem que acertar essas contas também? Tem que acertar essas contas também Eu já acertei com meu pai É Não, mas tem essa também Não, tem essa também Porque o pecado contra Deus já estava resolvido ali Mas eu pequei contra os meus irmãos, né? E aí, cara Aí foi outro processo Outro processo Aí Deus pega o vaso E pai Aí ele pegou o telefone e já liguei para o Fernandinho Chamei o Fernandinho Aí o Fernandinho, cara Começou a gravar um áudio e não terminava Ele estava gravando o áudio Eu falei, o que será que o Fernandinho está pensando? Eu ia falar E aí quando ele começou, ele falou Meu irmão, antes de ontem eu estava na BR Voltando para casa E estava tocando a música sua na rádio Aí eu falei, vai, tocando a música na rádio? Porque o pessoal tinha segurado as minhas músicas nas rádios Então Deus foi fazendo tudo acontecer E eu falei, Senhor Até quando esse moço vai ficar fora disso que está acontecendo? Ele tem que estar com a gente, Senhor E aí, tipo No outro dia, minha esposa me liga A Paula ligou Fernandinho Estou ouvindo a música do Taz aqui na rádio E estou arrepiado Deus está falando comigo E tal E aí Ele falou, estou te falando isso todo arrepiado A glória da segunda casa Vai ser maior do que a primeira O que Deus vai fazer na sua vida Vai ser incrível Porque E tal Aí pedi perdão Liguei, chamei o André Pedi perdão para o André Valadão O André Valadão chorou no telefone Porque o André é meu amigo de muitos anos Muitos anos Aí chorou Ele falou, te amo Já quebrou tudo de cara Aí já fui Bruna Carla O perdão, ele tem essa Não é uma coisa de sentimento O perdão é uma condicional em Deus Assim que ele vai quebrando um montão de coisa Bruna Carla Aí Anderson Freire Anderson Freire falou Porque eu falei o nome dele Acho que foi o único que eu falei o nome E aí ele falou Ele falou, Taz Sabe quantas entrevistas me perguntaram O que você acha disso que o Tales falou de você A resposta dele foi Nesse momento O Tales pode estar num quarto Orando Pedindo perdão a Deus Em conexão com Jesus E ele e Jesus ali E eu vou falar mal dele Jesus vai olhar para mim E vai falar e dizer Meu filho Então ele falou Você pode procurar Eu não falei nada de você Que eu te amo Gravou um vídeo no YouTube Postou lá E saí pedindo perdão Pastores Pedir perdão Perdão de sal e de doce De sal e de doce Me dá sal e me dá o doce Me dá o doce Perdão, perdão, perdão E assim E aquilo começou a ficar gostoso O Espírito Santo começou a ficar bom Eu falei Pai, tá gostoso isso aqui Eu quero mais E aí foi crescendo o sentimento de mim E de repente Deus falou comigo Pede geral Grava um vídeo Grava um vídeo E aí eu falei O vídeo Aí programei um vídeo Daqui a tantos dias Daqui a dez dias Eu vou gravar um vídeo E a empresa vai me ajudar E aí vai me direcionando Alguém vai me direcionar O que eu posso falar O que eu não posso falar E tal E aquela unção foi me tomando E aí de repente eu falei pra minha esposa Filmei Filmei Vou abrir meu coração aqui Reconhecer que eu errei Depois de dois anos Eu reconheci Eu estava errado Eu reconheci Que eu precisava de perdão Quando eu pedi perdão Para as pessoas Explodi uma dinamite No mundo espiritual Uma bomba Sim Foi tudo Caiu por terra Toda malignidade Acabou Quem é o Thales? O Thales é um homem de Deus Um cara Que erra e pede perdão Porque é o lance do Evangelho Nós não somos perfeitos Nós somos pecadores E quando a gente pede perdão Nenhuma condenação Para aqueles cristãos Que criou Jesus E aí Tudo aquilo que era contra Ele virou a favor E Deus fez isso E Deus O mais importante É que Deus mexeu no meu coração Eu não queria nem ver o Brasil Na minha frente Estava meio chateado Chateado Porque a maneira Com que as pessoas reagiram Sim Porque por exemplo Quando meu filho faz uma coisa errada Eu corrijo meu filho Mas ele continua sendo meu filho Sim Então tipo Eu falei Cara agora beleza Não vou contar mais Mas isso era carnalidade Deus Tipo um revanchismo Deus falou meu filho A outra faz Pede perdão Cara Você não tem noção Da emoção Que eu senti Quando eu consegui Falar contigo É mesmo Porque é O sentimento De querer te ver de volta Sabe como é Uma parada de Porque eu sempre te falo isso Você é uma Você é uma potência Do que o Evangelho Pode A gente conversava sobre isso Ainda fazendo A nação brasileira Amém E E essas guerras São travadas no mundo espiritual Amém Elas não são nesse âmbito Não E as vezes a gente Não tem noção da dimensão Eu já falei pra você Tales Você é um cara Todo mundo No segmento Que eu sou uma pessoa Muito acessível a todos Que conheço todo mundo Você muda uma história Da música cristã do Brasil É E quando você abre mão Da nação É como se isso ficasse Murcho É Deus me deu Dá um recomeço agora Dá um recomeço Não E assim Eu não vou recomeçar do começo Aham Eu vou recomeçar Da onde Deus me colocar Ah você está recomeçando? Sim De onde? De onde Deus me mandou Eu recomeçar Sim Tipo assim Sim Deus põe o carrinho aqui Vai recomeçar E eu já estou Eu já estou Tipo A turbina ligada Todas as turbinas ligadas Funcionando Fumando Fumaça Para o lado E o freio de mão Aqui segurando E no freio do pé E acelerando Com o calcanhar Do lado Hora que fala Já foi Uma coisa legal Que eu queria que você falasse Olho arregalado É a pressão Essa experiência Na América Latina A gente falar português Aqui a gente é muito distante Do que acontece Do nosso lado Aqui Muitas coisas preciosas Que aconteceram no Brasil Eu por exemplo Sou fruto disso De algumas coisas Muito importantes Que aconteceram Numa movimentação De Jesus Na Argentina Por exemplo Sim Discipulado por exemplo Sim Muita coisa eu aprendi Fruto do que veio da Argentina E você teve uma experiência Muito bacana agora Na América Latina Na América do Sul A gente via As tuas postagens O teu envolvimento E o público Veio contigo Como é que está o evangelho Nessas nações? Às vezes o português Nos coloca tão distante Eu vi você falando Espanhol Como é que Deus Viu ser caro Nessas na Irmã Brincar em espanhol Que benção Que malice Eu lá na Lakewood Eu na Lakewood No Texas Naquela igreja Monstruosa Como é que está o evangelho Na América Latina? Olha O português Ele nos afasta Dos nossos irmãos Nós somos latinos E estamos afastados E aí o pessoal fala Não, mas é tudo igual O português Não é Porque quando a pessoa Começa a falar Enrolar perto de vocês Você procura alguém Que fale sem enrolar A gente quer o Que é convencional Que é o básico E o que eu acho deles É que eles são muito sinceros O que eu tenho aprendido Sinceridade Eles são extremamente crentes Extremamente crentes A margem de negociação deles Com o pecado É quase que zero Eles estão Muito mais avançados Em relação a conexão Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo de Deus Tipo O Espírito Santo É fechado com eles Os jovens e adolescentes São cheios do Espírito Santo Então Quando você canta E ministra sobre eles Eles Choram Piram Oram em línguas Caem no chão E assim Completamente entregues Existe um nível de santidade Assim Muito bacana E muito íntegros Muito verdadeiros Muito intensos Naquilo E o que identificou O que colou a gente Foi a pegada De você chegar e Sejam cheios do Espírito Sejam cheios do Espírito Aí já começou Aí já vinha a banda Aquela patrola de Deus Passando em cima E eles Uau É apaixonante E a gente quer E impressionante Quando eu cheguei Eles falaram Nós não precisamos de você Nós precisamos Do que está em você Então eles diziam Roberto Me chamam de Roberto Todavia E diziam Roberto Não necessitamos de ti Necessitamos do que existe em ti E eu falei Uau E agora Talos Qual a expectativa Que vem por aí Porque sempre conversar com você A gente conversar assim Lindo Isso aqui Sonhos Um DVD Um projeto Bicho Parece que Parece que uma fera Assim Querendo sair assim Para a selva Sabe O que que vem por aí Dia 26 de agosto Eu vou gravar um DVD Em Fortaleza Mas não é um DVD De carreira É um projeto paralelo É um DVD Cara Onde eu quero Eu tive uma visão No meu coração Eu quero sentar No meio de uma multidão Tipo sei lá Quantas mil pessoas Quantas cubelas Lá no lugar Quatro, cinco, seis, dez Não sei Mil Eu quero sentar lá no meio Um palco Lá no meio Algo Que não me deixa Que não me deixa Escolha Onde eu possa ficar em pé E me movimentar Para os lados Pequeno E quero que esse povo Fique em pé Em volta E ali eu vou tocar Violão Todas as músicas Violão em voz E vós E deixar o povo adorar E valorizar o espontâneo Eu quero mostrar para as pessoas Eu vou adorar a Deus O objetivo Mas eu quero mostrar para as pessoas De onde vem Acho que muitas das coisas Que às vezes A gente erra É que às vezes A gente chega já Com o negócio pronto O cara quer ver Como é que é lá dentro Entendi Dentro da máquina Pô, como é que essa máquina Filma assim O que é que tem Ela tem uma lente Deixa eu ver Abre aí Então Minhas canções Nascem de intimidade Sim E eu quero chegar lá E quero gravar Umas duas, três novas E o resto tudo Eu quero fazer um DVD Cara Tipo Com umas quase 30 canções Esse DVD É um DVD Que eu não tenho No meu coração assim Vamos vender muito Eu quero Colocar na internet E quero presentear As pessoas Usar A gente tem uma empresa Chamada Inove Life E Eu já estou conversando Com o meu sócio Sobre as coisas E eu quero Que a empresa Imprima Milhares e milhares De cópias Para a gente evangelizar Porque esse projeto Ele tem muita força evangelística As letras são muito fortes Depois desse projeto Eu já estou preparando O DVD E o projeto novo Que é o Luz Luz É Verdade Cara Eu Fico muito grato De estar aqui com você Amém Eu me sinto privilegiado Verdade Obrigado Obrigado Câmeras e microfones Assim Para o teu recado final Recado para a nação brasileira Muito obrigado Tade Muito obrigado Que é isso Eu te agradeço E ó Recebi você Na minha casa Descalço De bermudinha De bermudinha Porque também Acho que a galera Tem que ver Esse lado da gente Também Porque as vezes Eles veem só A foto do óculos escuro O grito Na hora do show Ou na mídia Na televisão E a gente É igual Todo mundo Eu estou aqui Com o pezão Aí no chão Andando para lá e para cá E o que eu queria dizer Para vocês Nessa aqui Queria dizer para vocês É que Talvez Você não tenha Assistido o vídeo E não é todo mundo Que é de internet Mas talvez Tenha ficado sabendo De tudo o que aconteceu E eu queria pedir perdão Mais uma vez Reconhecendo Que Deus é Deus Ele é o único Ele é o Deus Que exalta Ele é o Deus Que abaixa Ele é o Deus Que enriquece Ele é o Deus Que empobrece Ele é o Deus De todas as coisas Ele é o Deus Que faz Depois dessa experiência Que eu tive com Deus Desse tratamento Que eu tive com Deus Eu volto muito mais forte Muito mais inteiro Muito mais humilde No espírito Para trazer uma palavra nova Uma revelação nova E para compartilhar com vocês Tudo que Deus faz No deserto Não tem muitas coisas boas Uma coisa que eu sei fazer É compartilhar sentimentos E eu quero compartilhar O meu sentimento Com o Espírito Santo Através desse tempo Que eu passei Eu amo vocês E vou dizer Vai ser maior Do que da primeira vez Para a honra e glória Do Senhor Jesus Essa é a palavra Que Ele tem para nós Deus abençoe Seja cheio do Espírito Santo E a última mensagem Se você tem alguma coisa Contra alguém A palavra que me motivou A pedir perdão Foi essa Se você for entregar A sua oferta E ali você se lembrar De que o seu irmão Tem alguma coisa contra você Deixa a sua oferta ali Pede perdão para o seu irmão Depois volta Conceita com ele Depois faz a sua oferta Se você tem alguém Que você precisa pedir perdão Se você tem alguém Que você precisa perdoar Faça isso hoje Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai ser desamarrada Eu estou fazendo O meu novo projeto Ele se chama Recomeço Sabe por quê? Você está indo assim E de repente A engrenagem Dá uma travada A falta de perdão E a falta de perdão Dá uma travada Na engrenagem Então Para recomeçar A girar Precisa destravar a engrenagem Então Peça perdão Ah, mas aí a pessoa Vai pensar E dizer Pô, mas aí Quando você pede perdão Você está reconhecendo Você está errado E aí é humilhação Humilhação Jesus se humilhou E Deus exaltou Sobre a irmã nele Ele deu o nome Que está acima de todo nome Então assim Se humilha Ah, mas aí o cara Vai pensar que ele estava certo Deixa ele pensar O que ele tiver que pensar O mais importante É que seu coração Esteja limpo Diante de Deus E que a engrenagem Volte a girar Recomece Que Deus faça coisas grandes Em sua vida Em nome de Jesus É nóis A gente se encontra Tá, Joberto É nóis Meia, irmão Zan Te amo, irmão Te amo Tamo junto É nóis Legal, obrigado pela sua companhia Fico muito grato Pela sua audiência Espero que você tenha gostado Escreva pra gente Participe Fale dessa entrevista do Tales Como eu comentei antes Do bloco da entrevista Essas entrevistas de conteúdo Do Sexta Fora Estão no canal Da Boas Novas Do YouTube Onde você pode conferir E a gente fica sempre Muito grato Por essa audiência De você estar ligado com a gente E esse tipo de conteúdo Que a gente viajou Foi pra passo Agradecer aí Toda a equipe A Dani O Paulo Leonel A Celeste O André Câmara Ao Diogo Ao Judson Ao Doug E a galera que foi comigo lá Em Passos Minas Gerais Pra bater esse papo com o Tales Que pra gente foi algo assim Muito bacana De honra De prestígio Ver o coração do Tales Em relação a isso A esse recomeço Da sua carreira Em relação A nação brasileira Ele falava dessa saudade De estar junto ao povo brasileiro Nação pela qual ele ama E da qual ele tem um chamado Realmente evangelístico Muito top E a gente fica muito grato Com mais esse momento Assim bacana Do nosso Galeria Clipe Do Sexta Fora Obrigado aí Pela tua audiência A gente fica com mais uma canjinha Do Se Liga No Groove É Tem que ter Groove Com o Tales tem que ter Groove E o papo que a gente fica marcado É realmente Eu vou voltar nessa questão Do perdão Falei isso semana passada E vou repetir Porque realmente Essa linguagem do perdão Ela transforma a nossa vida Às vezes a gente Por algum motivo Por algum detalhe Vem amargando coisas De uma história Carregando um peso muito grande E as coisas não acontecem Fruto desse apego A algumas coisas Das quais o perdão quebra O arrependimento quebra E essa palavra final do Tales Quando ele olha pra câmera E fala acerca do perdão É algo que me marca Não só na própria carreira do Tales Do que tá acontecendo Mas na minha vida também Eu já experimentei isso De perdoar pessoas Das quais na verdade Elas não estavam nem mais Assim muito ligadas Ao que aconteceu E eu tava carregando aquilo Como uma grande mágoa Como uma grande tristeza E quando você perdoa Quando você abre mão disso A tua vida é como se houvesse um alívio Como se tirasse uma carga Se você tem vivido isso Reflita e coloque Tudo isso diante do Senhor E não espere Pra se arrepender E pra perdoar pessoas Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau